Olá pessoal, olá você que nos acompanha aqui do nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Coro Nós estamos falando agora diretamente de Xambioá no Tocantins Acompanhando aqui os trabalhos da gigante do Rio Araguaia Com 1727 metros de extensão Que irá ligar os dois estados ou parar o Tocantins É isso aí E você que nos acompanha aqui no nosso canal O nosso carinho, o nosso muito obrigado O nosso carinho a você Que está sempre nos acompanhando E a gente trazendo as últimas informações e atualizações Da gigante do Araguaia Goiano Eita meu Brasil E a gente saindo agora de Xambioá com destino a São Geraldo Agradecer a você aí que está compartilhando sempre o link do nosso canal E a gente mostrando aqui o tabuleiro da ponte do Rio Araguaia Esse trecho aqui está todo pronto Do 44 até o 24 Aquela parede de proteção também já está pronta As New Jersey E o pessoal trabalhando nos pilares do vão central Quero aqui agradecer a cada um de vocês Que sempre estão compartilhando o link do nosso canal E se você está aí ligado com a gente Você quer contribuir com o nosso trabalho O nosso PIX é o 702-184-47272 Se você é empresário Quer divulgar o seu comércio A sua empresa Para todo o Brasil Nós também Divulgamos aqui Né No nosso canal Tá bom? Entra em contato com a gente Para a gente combinar Para a gente fazer a sua propaganda A alma do negócio É a propaganda Viu? Quer vender mais? Anuncie Gira e foca da positiva E o goleiro chapéu de couro Imagens Do Rio Araguaia E que Fica na divisa Do Pará com o Tocantins De um lado é Xambeuá Do outro lado é São Geraldo E a gente Trazendo essas imagens Para você Dessa obra tão importante Que é a ponte do Rio Araguaia 1.727 metros de extensão Terá 44 pilares A obra foi iniciada Em abril de 2020 Pelo eterno e sempre Presidente Bolsonaro Né E A obra está acontecendo O presidente Bolsonaro Deixou o recurso garantido Né Nas contas do governo aí E a obra está acontecendo Nosso amigo Japão Tá lá em cima ali ó Dando só as coordenadas lá Ó o Japão lá em cima Japão papógrafo Olha lá ó Eita pessoal E o pessoal trabalhando aqui Nos pilares De número 22 E o 23 ó A gente está acompanhando Com exclusividade E você vê essas imagens aqui No nosso canal Está compartilhando? Compartilha aí Aqui é uma das maiores pontes Que está em construção No Brasil A ponte sobre o Rio Araguaia Que irá beneficiar Mais de 500 mil pessoas Depois de pronta Ali é o pilar de número 23 ó É o gigantão Do Rio Araguaia Tem dois pilares Tem dois pilares grandes É o 22 e o 23 Aqui dali é o 23 O 22 está aqui A nossa frente aqui ó O pessoal trabalhando ali Montando as ferragens Para fazer a concretagem Da primeira etapa Do tabuleiro e das vigas Aí Do meio do rio Ponte do Rio Araguaia 1.727 metros de extensão Que irá ligar O Pará O Pocantins Compartilha aí Meu povo Estamos quase chegando Aos 29 mil inscritos Aqui no nosso canal Está faltando apenas 440 Melhor 499 Amigos Para a gente chegar aí Aos 29 mil inscritos Se inscreva aí Deixa o like Tá Compartilha Aqui é o 22 E vai até o 3 Em São Geraldo Paraguai Lembrando que ainda Falta os pilares 1 e o 2 Para ser Concluído Olha aí Acho bom esse barulhinho Da água aí É bom andar de voadeira Viu Eu e meu amigo Goiano Homem do chapéu de couro Um abraço Aos amigos em Nova Olinda O nosso amigo Ex-prefeito Zé Pedro Tive a oportunidade De conhecê-lo pessoalmente Agora Nesse final de semana Nosso amigo Lázaro Aí do salão Top Cabelereiro né Top modelo É isso em Eita meu Brasil Ré sem fronteira Alô Sérgio Fonseca Tá lá em Pitangui Minas Gerais Alô Sérgio Aquele abraço Um abraço A todos os caminhoneiros Do Brasil Ligado conosco Um abraço Pro nosso amigo Léo Santana Tá lá em São João Do Araguaia Nosso amigo Claudec Aí Do Incra Marabá Nós estamos chegando Agora em São Geraldo Ali do outro lado É o Porta Balsa E aqui é o Pilar De número 3 Aí pra dar segmento A ponte Tá faltando 1 e o 2 Giripoca da Positiva E o Goiano Chapéu de Couro Sempre trazendo As últimas informações Pra você Chegamos aqui No Porto das Voadeiras Olha aqui O Porto das Voadeiras A quantidade de voadeira Aqui ó Aqui é pra fazer A travessia De um lado ao outro As pessoas que querem Atravessar de um lado ao outro Tem que ir de voadeira Quando não vai de balsa Que as vezes demora E a gente aqui ó Diretamente de São Geraldo Da Araguaia Para o Pará O Brasil E o mundo Um abraço a todos Que as vezes demora Que as vezes demora Que as vezes demora